Olá amigos, aqui é Luiz Máximo chegando com o giro dos motores. É o esporte a motor no jogo em pauta. E neste domingo tivemos duas tradicionais provas do automobilismo mundial. Grande prêmio de Mônaco que foi vencido por Max Verstappen. Foi um verdadeiro passeio. Ele cruzou a linha de chegada e 20 segundos depois veio o segundo colocado Fernando Alonso. Em terceiro Esteban Ocou, em quarto Lewis Hamilton, quinto George Russell e em sexto apareceu a primeira Ferrari com Charles Leclerc. E com isso, Max Verstappen vai se consolidando cada vez mais como favorito para o tricampeonato mundial da categoria. Agora ele está com 144 pontos. Sérgio Pérez, o segundo colocado, tem 104. Fernando Alonso, terceiro, tem 93 pontos. E Lewis Hamilton, heptacampeão mundial, tem apenas 69 pontos. A próxima etapa da Fórmula 1 é o grande prêmio da Espanha no dia 4 de junho. E domingo também aconteceu a edição número 107 das 500 milhas de Indianápolis. E o grande vencedor foi Joseph Newgarden, que venceu pela primeira vez. Em segundo, Marcos Erikson. E os brasileiros não foram nada bem. Tony Canaan ficou em 16º lugar e em 15º, Hélio Castro Neves. Com isso, Roger Penske conquista a sua vitória de número 19. Ele é o maior vencedor lá em Indianápolis. E dia 4 de junho tem o grande prêmio de Detroit da Fórmula Indy. Então é isso aí, amigos. Eu sou Luiz Máximo, com o giro dos motores para o jogo em pauta.